A segurança na entrada do presídio continua reforçada As forças policiais do estado entraram no presídio para realizar uma operação Todo esse material foi apreendido Drogas, cachimbos, armas brancas, carregadores e celulares Vários cadernos com anotações do movimento do tráfico de drogas dentro do presídio Dentre as coisas que foram apreendidas, dá para a gente ter uma noção de como é o dia a dia do preso Lá dentro, olha só o que tem aqui, isso aqui é uma corda artesanal Produzida por eles mesmos, com resto de camisetas, lençóis, isso aqui é retalho E eles usam para várias coisas, como o que, por exemplo? Essa corda artesanal dentro do sistema se chama Tereza Isso aí serve tanto para poder ultrapassar uma barreira, que seria um muro Ou até mesmo uma questão de laçar até um próprio agente penitenciário que seja passando ali por perto Ou pegar coisas, né? Por exemplo, uma dinamite mesmo, né? Que eles colocaram lá dentro, dava para poder amarrar ali de uma forma, colocar para dentro da cela, não sei? Com certeza, pode se jogar no corredor e outra pessoa amarrar, ele puxar Então assim, a criatividade do detento é incrível Aqui é bebida alcoólica, eles pegam pão, restos de banana, casca de fruta, tem tudo aqui dentro Isso aqui está fermentando e vira bebida alcoólica E é até comercializado lá dentro? Com certeza, esse aí é um produto de comércio e também para se entorpecer lá dentro Como você disse, é um produto que extrai da fermentação de frutas, até do próprio fermento in natura Pão, então fica aquele primeiro processo ali na garrafa até poder descer e virar a choca E depois eles fazem um processo de destilação daquele produto para virar um produto cristalino Que a gente, às vezes, pode até confundir com água O presídio de Trindade tem capacidade para abrigar 135 presos Mas hoje estão lá cerca de 450 No dia da fuga, apenas 10 agentes penitenciários cuidavam da segurança dos presos e dos visitantes O número é aparentemente baixo Mas o gerente geral metropolitano do sistema penitenciário disse que a quantidade está dentro do que é padrão Nós estávamos com a equipe distribuída dentro da unidade Então, como foi dito em matérias anteriores, houve uma primeira explosão em um determinado local Então, a equipe deslocou aonde ficou frágil aquele outro ponto que tinha o servidor fiscalizando também Então, assim, dentro da rotina da unidade, dentro do funcionamento da unidade Aquele quantidade de servidor estava dentro da normalidade Ele admitiu que o presídio de Trindade precisa de readequações Já que o lugar não foi construído com a finalidade de receber tantos presos Essa unidade de Trindade, ela foi adaptada para a unidade prisional Ali não foi construído para ser um presídio Ela foi adequada para essa questão de unidade prisional A polícia civil já levantou que as dinamites usadas na explosão dos muros Chegaram à Trindade 15 dias antes da fuga A investigação tenta descobrir como elas entraram no presídio A situação provável pode ser a questão da visita Pode ser a própria questão da localidade, da unidade Que às vezes favorece o ingresso desse tipo de objeto Mas isso são hipóteses que nós vamos levantar com efetividade na investigação O sexto fugitivo recapturado foi Rafael de Jesus Oliveira Preso depois de cometer outro crime na manhã desta quarta-feira no Anel Viário, em Goiânia A ação foi registrada pela câmera de circuito de um comércio Rafael chega para roubar um celular Tira a arma da cintura A vítima entrega o aparelho numa boa E mesmo assim, ele atira Vem para cima de mim Aí quando ele fez assim para cima de mim Aí você atirou, né? Aí só perdeu nele A vítima se chama Bruno Um rapaz que estava à procura de emprego No momento do crime, ele estava até em frente à loja Em que fazia um teste para arrumar o trabalho em que tanto queria O bandido, mesmo estando foragido do sistema penitenciário Já estava nas ruas praticando outros crimes Logo depois de atirar no inocente Ele foi pego em uma blitz da polícia militar Que estava ocorrendo nas proximidades de um terminal de ônibus de Goiânia Entre os que ainda estão foragidos Pelo menos quatro são considerados muito perigosos E fazem parte de facções criminosas São relacionados a facções Que têm proximidade com essas facções E um específico com a questão de assalto a banco Diziando, adiv superstar e arroz E aí